e os amigos verdadeiros aliados agradeço a vocês pela mão quando eu tava sempre com força segurar o mundo de salvação a mensagem que aqui hoje passaram para quem acha impossível algum dia conquistar que errei me tocou espada em punho transforma em TV quem é mais forte ó tô sem bloco aqui a gente vai ver quem é mais forte no cubão cara o Avaritia ou o Ores Pão tá preparado mano lembrando que é o seguinte ó o Bret é equipado com a Royal Guardian ele tem a espada Nightmare que é a espada que dá dano ele também tem picareta tem tudo do Ores Pão tudo do bom do melhor tá ligado se você também quiser invocar o The Prince mano pra ficar te ajudando e tudo mais é essencial também pra essa batalha velho e cara é o seguinte mano se o Bret quebrar o meu totem eu tô eliminado então a gente não pode deixar esse totem ser destruído e não vale proteger ele então é basicamente isso cubão de Lucky Block dá muito like a gente tem que abrir todos os itens aqui os itens que vem a gente vai na ilha dele e acaba com ele fechou? e é isso hoje tem vídeo 11 da manhã e às 7 da noite tem um vídeo também no canal então não perca 3 vídeos todos os dias hoje é o último dia do ano vamos que vamos dar muito like nesse vídeo aí fechou? e é nóis mano partiu o Bret começar? partiu partiu bora tá animado mano? eu tô animado velho tá muito ai meu Deus eu sou muito burro o que? eu joguei a bota no void mas eu vou boa bom ó por ser gente boa com você mano eu não vou voar tá? tá bom tá bom tipo eu tô sendo bem gente boa tá mano? ai então tá bom velho tipo eu vou evitar de zoar não de voar tá ligado? só porque eu sou seu amigo mano se eu quisesse voar eu acabava com você ai coitado pior que eu acabava meu parça meu parça meu parça ó tipo assim ó esse arco eu acho que não dá combate dá não? não o que é isso aqui? o que é isso aqui? viu que ó se fosse pilantra ó olha eu vou ali é dá lá pra sair nossa o que? ué será que o Arespawn vai aguentar parça? será que o galera será que o Arespawn aguentou a varitia? um tapa mano? como assim? parceiro se prepara fi se prepara você tá com enderpeel? eu tenho ela também tem bastante olha como é que você ganha essas enderpeel aí? lock block mesmo? lógico você acha que eu tô trollando? aham mas você sempre trola né? só trola quando é necessário entendeu amigão? ah boa calma nossa ele já tá sendo toda explodida aqui galera meu deus do céu pera deixa eu pegar os itens aqui rápido rápido boa mano ué tá se achando aí mano um tapa velho você tá pagando muito de pá Brian eu não mano pra um oi só não você tá pagando mano sério sério ó galera eu tô deixando ele ruxar um pouquinho se divertir brincar mas ele tá abusando eu abusando? tá abusando da sorte parceiro eu acho que não tá abusando muito da sorte velho galera comenta aí qual vocês preferem avaritia ou ore spawn tá? tô muito curioso pra saber ô Brian ó achei bonitinho ó pôdei um pouquinho uou essa espada dá um knockback bom né cara nossa mas você me mata com um tapa velho com um tapa só de ô e aí mano vai fazer isso aí mesmo Brian vai me jogar da sua ilha mano ó coloquei o ovo da sua irmã aqui ó engraçado hein ovo de dragão e aqui do seu irmão também ó também tem ai nossa que meu deus que burro eu zenderpeo à toa boa isso aí droga e aí Brian e aí Pedro olha ó ó vamos parar vamos parar tá chavando flash aí mano tá o que que é essas explosões que tá vindo aqui ué é meu item velho não você tá explodindo o totem não pode né ah que isso esse é um ladrãozinho você não morre pra flash alô não morre não droga tá vimos que a armadura da royal aguenta a flash do avaritia galera isso não é nada legal cara seus lobos tá aqui enchendo meu saco velho ah é matou seus próprios lobos que isso que isso vão sair daqui aí também não né um tapa um tapa é meio difícil ó você não morre pra flecha caraca ele não morre pra flecha olha isso aqui a armadura royal galera uou nossa ou essa espada essa é muito roubada buguei seu spawn point muito roubada você bugou meu spawn point vamos ver se vai bugar ah quem é que você tá querendo bugar meu spawn point aqui eu sou do mal quebra quebra oh mancado isso aí velho mano olha o spawn é meio chato galera só que mano não dá velho ele não é útil pro meu avaritia lembrando galera que eu faço as competições aqui de avaritia e outros itens por quê porque eu quero saber itens que ganha do avaritia e a gente já descobriu já mano alguns itens que é nada mais ou menos que a espada gigante então acontece de perder muita gente fala ó senhor pedido sabe como ele jogou mas mano acontece ué acontece de perder verdade verdade olha você tá gostando de vir aqui hein você tá gostando só tem dois blocos só pra você aprender que isso quer sair daqui não pedido não mano eu tô de boaça velho tô de boaça juro dois blocos que isso mano isso aqui é pra você aprender velho aprender o que aprender que não deve se mexer com a avaritia ah é assim e tal né boa vem pra cá então vem pra cá então não tem defio mais ah não tem para de mentir mineirinho mineirinho mentiroso olha eu tinha três velho acabou calma mano caraca mano a avaritia não pega efeito dessas poções que da hora tipo tá ligado quando vê esses monstros e tal ah sim sim muito fera o avaritia acho que é anti poção nossa e galera comenta aí tem mais o que vocês querem tipo avaritia versus tal é cor spawn versus tal comenta aí que eu vou ficar muito feliz beleza e é isso aí cara tô de olho nos comentários desse vídeo ô Brian oi foi te atrasar um pouco ah que isso eu nem te vi velho tava no meio de metade ué ué o que você tá fazendo aqui quer sair daqui não cadê você ué eu não tô te achando também cadê você eita olha ai rapaz que isso você tá na minha ilha né parça e eu na sua ilha é eu não tô não tá nada ué cadê você eu também ah Brian sinto muito eu vou usar meu poder de voar que isso que isso que isso e aí se eu podia usar minha flecha olha isso mano pelo menos o ar spawn aguenta as flechadas do do avaritia verdade tá ligado pelo menos isso né galera pelo menos alguma coisa ele aguenta é isso mas essa espada não dá essa espada não dá ó tô jogando diamante pra você ó quer item pega item quer sair daqui não quer sair daqui não sai daqui olha mano pra que fazer isso ah eu vou parar de ser tonto Brian olha pra cima tudo 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 ah que isso eu não posso voar ah fazer o que você pode levitar ah mas eu não posso conseguir fazer isso ter ela saído é verdade tem essa também quer sair daqui não sai daqui os cachorros vão te matar esses cachorros são chatos sai sai não mata meus cachorros sai 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 que isso tá galera eu dou GG eu não dou GG pessoal dá o like nesse vídeo cara a Vanitia vence o War Spawn em 3 não 2 cadê você eu não tô te vendo não Pedro não sai sai daqui o Enderpeel que isso ah você pegou o Enderpeel não peguei não não pegou mesmo peguei o Enderpeel que tava no chão vou te deixar com um bloco um bloco mano tô humilhando o War Spawn galera sério o Avarice tá humilhando o War Spawn é muito OP velho fica com as bruxas eu confio ainda eu confio olha que da hora olha como eu gosto de matar morcego eu fico com essa flecha que fica voando assim ela vai matar todos os morcegos rapidão muito fácil bom Brian GG ah velho que isso cansei mano muito fácil não dá não tem graça cara o Avarice ganhou o War Spawn bom eu não esperava isso Brian é mas cara não dá é muito OP é bem OP muito OP e aí mano vai fugir você fica levitando né olha galera que legal a armadura dele levita soltei ele aqui agora ele tá bugado ele tá lagado mas olha aqui olha ele levitando tira a bota tira a bota uou viu galera ele levita é muito legal tipo é útil e ao mesmo tempo não é útil é meio estranho e Brian como você se sente tendo perdido aqui no Cubão mano ah velho já tô meio que acostumado já Pedro vou falar a verdade mano hoje você foi forte hoje você foi o War Spawn bom pelo menos o War Spawn aguentou aí a flecha mano ó é pelo menos isso aguenta mas essa espada aí não dá não a espada do infinito não aguenta não vai sai daqui bom é isso Brian não tem muito o que falar pra você mano só mesmo te pedir desculpa pela humilhação aqui que eu fiz com você ah é assim então foi tipo muito fácil ah mas se eu olha se eu se eu acho que eu conseguiria ganhar se eu pudesse usar Big Bear essas coisas assim não podia usar ué mas não vai não não tinha certa né é verdade Big Bear não tem dano galera esse é o problema do War Spawn a Big Bear e o Real Guard que são itens mano épicos não tem PvP não tem combate eles não batem em player tipo isso é muito zoado eu acho do mod deveria arrumar isso aí deveria ter uma atualização do War Spawn nova ia ser muito épico 1.12.2 uma coisa tipo assim bom galera eu vou ficando com esse vídeo por aqui da TP e Braia na verdade fica aí fica aí fica aí fica aí fica aí fica aqui do ladinho bota sua espada na mão galera vou ficando com esse vídeo por aqui espero que tenham curtido esse vídeo foi muito épico foi itens avarite versus War Spawn na verdade Cubão avarite versus Cubão War Spawn dá muito like se inscreve no canal tamo junto 3 vídeos por dia 11 da manhã 1.30 a 7 da noite é nóis falou canal do Braia tá na descrição e galera o seguinte hoje tem mais um vídeo 7 da noite não perca tá é o último vídeo do ano então não perca fechou esses aqui tá sendo os 3 últimos vídeos e live no Facebook todo dia primeiro link aqui da descrição e é isso tchau Braia tchau foi consegui meu Deus oi tudo bom bom se você tá vendo o vídeo até aqui por favor deixa o like no vídeo que é bem importante e se você perdeu algum vídeo aqui do lado tem o último vídeo do canal então assista o vídeo depois de ter assistido esse lógico né muito obrigado todo mundo que assistiu minhas redes sociais aqui embaixo deixa o like como eu disse e tchau